Em concordância com a Lei Complementar Estadual 054-2001, regime próprio de Previdência Estadual de Roraima, é correto afirmar que a falta de comunicação oportuna de fato que implique cessação do salário-família, bem como a prática pelo participante, de fraude de qualquer natureza para o seu recebimento, autoriza o Instituto de Previdência do Estado de Roraima, e pera descontar dos pagamentos de cotas devidas com relação a outros filhos ou, na falta delas, dos vencimentos do participante ou da renda mensal do seu benefício, o valor das cotas indevidamente recebidas. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 43. A falta de comunicação oportuna de fato que implique cessação do salário-família, bem como a prática, pelo participante, de fraude de qualquer natureza para o seu recebimento, autoriza o Instituto de Previdência do Estado, de Roraima, e pera descontar dos pagamentos de cotas devidas com relação a outros filhos ou, na falta delas, dos vencimentos do participante ou da renda mensal do seu benefício, o valor das cotas indevidamente recebidas. E aí E aí E aí